Vou te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão frágil e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus E quem te viu fraco e te julgou Vai ter que ver Deus realizar E quem tá pensando que Ele atrasou Vai ver o milagre que Ele fala Vai ser difícil até reconhecer você Pois a sua história está para mudar